Já há quatro anos de treinar com a Jovem, faço parte, fui no evento da Mercedes, onde comecei, ingressei, conheci o André, que hoje é o vice-coordenador nacional, e comecei a fazer parte, conhecer a com a Jovem. Aprendi muito nesses quatro anos, conhecimento técnico, tudo isso foi muito importante, ajudou muito. Hoje eu faço comercial e faço um pouco do financeiro também da empresa, atuo nessas duas áreas, tem empresa totalmente familiar, hoje estamos na segunda gestão já, os filhos assumiram, os pais só tomam o conselho, e a com a Jovem fez ajudar muito nisso, nessa questão de conhecimento, de debater com o pessoal do conselho, toda essa questão, foi muito importante a com a Jovem nisso. Eu lembro do colégio, saí do colégio, o pai naquela correria do transporte pra lá e pra cá, que amanhã você é meu filho, visita um cliente, vai no operacional, vê isso tudo, então eu sempre fui acompanhando isso. Então, depois de quando eu me formei, tudo que a gente resolveu, é, dar entrada na empresa e começar a trabalhar realmente. Então, fui, mas desde pequenininho, naquela sequência do transporte, como toda empresa familiar não tem muito pra onde fugir, né, a gente acaba começando desde pequenininho lá e já olhando. É, eu me lembro quando a gente fez a aquisição do novo galpão, eu tinha sete ou oito anos, o Ito teria sete anos, que somos sócios, inclusive. Então, aí, eles jogando, trabalhando, né, e a gente jogando bola no galpão, enquanto a operação rolava, a gente queria jogar bola ali no galpão empolgado porque era uma área grande que a gente podia se divertir ali, o importante era jogar bola. Então, assim, é algo que hoje a gente tá dentro do galpão ainda, o mesmo galpão, então, assim, eu lembro com uma história de criança já dentro da empresa ali, né. O que eu vi na Conjovem que me chamou muita atenção foi justamente sair um pouco de dentro da empresa, de uma coisa ali um pouco menor, só preocupado com a sua empresa e você vê um geral dentro do mercado do transporte. Então, você acaba descobrindo que o problema que você tem, o seu amigo ali, o vizinho também tem, a transportadora do lado tem, e que a gente pode trabalhar em cima disso para tentar melhorar o transporte, como a gente vai nos congressos, vai no debate técnico, tudo, e melhora, em prol de melhorar o setor, em conseguir novas informações, debater soluções. Então, isso ajudou muito. A questão de fornecedores, então, a troca de fornecedores, semana passada mesmo no grupo, a gente falou sobre isso, eu tava precisando fazer uma aquisição e perguntei, e veio diversos fornecedores indicados. Então, isso faz parte da Conjovem, isso é a Conjovem, isso ajuda muito a gente a sair da empresa, ir para fora e compartilhar o que a gente sabe e o que a gente tem a aprender. Então, ajudou muito isso.